Rodrigo Aydar, Pensa Brasil. Vem cá, é engraçado, né? A gente vê o Ministério Público sempre como aquela repartição que está preocupada com a sociedade, com o bem-estar da sociedade e tal. E é muito estranho quando a gente vê o Ministério Público preocupado com o seu próprio bem-estar. Então a gente noticiou aqui, o Fábio França noticiou há pouco, uma história de um pendurecalho bem do safado que eles, enfim, conseguiram, que eles criaram. E ao mesmo tempo, pintou uma outra história que o Supremo barrou. Então é assim, surgiu o Supremo barrou, aí já surge outro. O que está acontecendo, Aydar? Aydar, conta para a gente, por favor, com o Ministério Público. Salve, Aydar, salve, Fábio, salve, Débora, salve, ouvinte. Pois é, Aydar. Você sabe que quando foi criado lá o Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, eles foram criados justamente para tentar ordenar alguns abusos que a gente vê acontecer, pontuais, outros nem tanto. E eles não estão funcionando para isso, Aydar. Tanto que esse novo pendurecalho foi aprovado pelo Conselho Nacional do Ministério Público e ele corresponde àquilo que vocês já comentaram aí, né? Um terço do salário para cada membro do MP, por exercer cumulativamente o trabalho de um colega que sai de férias. Mas não só isso, Eneg, tem outra previsão que é a seguinte, acúmulo de processo. E sob essa chancela de acúmulo de processo, essa rubrica, cabe qualquer coisa, porque como a resolução deixa a regulamentação disso para os Ministérios Públicos estaduais, para as unidades do Ministério Público, segundo o Estadão já mostrou hoje na reportagem, o Ministério Público do Paraná, por exemplo, já regulamentou que acúmulo, sobrecarga de processo, é de 200 processos para cima, ou seja, 201 processos. Para a gente ter uma ideia do que é isso, Eneg, na prática, o que essa regulamentação do Ministério Público do Paraná propõe é esse pendurecalho para todo mundo, porque não há vara estadual no Brasil que tenha menos de 200 processos. É um absurdo isso. Você, na verdade, vai dar esse acúmulo, essa gratificação para todos os membros do Ministério Público. Hoje, conversando com o juiz aqui de São Paulo, a vara dele, que é uma vara enxuta, tem 4.500 processos. E nessa vara tem um membro do Ministério Público atuando. Se a gente for aplicar essa lógica para o Paraná, todo mundo recebe a gratificação. Então, na verdade, está aumentando artificialmente o salário de todo mundo. Esse é o absurdo da coisa, sabe? Regras subjetivas que aumentam do jeito que quiser. E o Ministério Público tem admitido certas práticas que não são razoáveis. O Ministério Público de São Paulo havia dado licença remunerada para um promotor e um procurador e uma procuradora, ou seja, dois membros do Ministério Público em segunda instância, concorrerem às eleições sem deixar o cargo. Ou seja, o sujeito tem a estabilidade no cargo, concorre recebendo salários integrais, e o Eneg, é muito perigoso isso, porque se o sujeito perde, vamos imaginar, o sujeito se licencia recebendo salários, concorre às eleições contra o Eduardo Eneg. Perde para o Eduardo Eneg. Aí ele volta para o Ministério Público, e por que não perseguir o Eduardo Eneg para fragilizar a imagem do Eduardo Eneg enquanto ele está no cargo, para concorrer com o Eduardo Eneg nas próximas eleições. O sujeito que concorre com você e é seu adversário, pode ser o cara que vai fiscalizar as suas contas depois. Então, assim, é uma mistura de atribuições inadmissíveis. Essa é o Supremo barrou. Essa é o Supremo barrou, exatamente. Essa é uma liminar do ministro Gilmar Mendes. Essa semana, ou finalzinho da semana passada, barrou. Não pode. Agora, Eneg, o absurdo está no seguinte. Não precisaria ter barrado. Essa autorização não poderia ser dada, porque o Supremo já se manifestou sobre isso. Tanto que uma reclamação foi apresentada direto para o Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo, em uma outra ação, já disse que membro do Ministério Público não pode exercer atividade política partidária. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Bom, é aquilo, né? Você já trouxe essa história várias vezes aqui. Coisas que já foram resolvidas e que têm que ser resolvidas de novo, porque o fato de terem sido resolvidas não resolveu nada. É o próprio do sistema de justiça do Brasil. Mas nesse caso, em que o acúmulo de tarefas gera um aumento de salário, de vencimentos, eu queria entender o seguinte. Digamos que você tenha a capacidade de despachar, claro, os processos são muito diferentes entre si, mas digamos que você tivesse a capacidade de despachar 10 processos por dia. E tem lá uma pilha de 100. Vão entrar novos processos, você vai despachar 10 por dia. tendo a pilha 100, tendo a pilha 4 mil, tendo a pilha 40 mil. Onde é que está o acúmulo de trabalho? Vem alguém com um chicote e diz você despacha 10 por dia, agora vai ter que despachar 20. E se o cara consegue despachar 20, é de se perguntar por que só despachava 10. Então, qual é a relação entre a produtividade e o estoque? Eu não consigo entender. Vamos fazer um terno. Nós somos alfaiate agora. Aí chega lá uma tonelada de tecido. Isso é acúmulo de trabalho? Não. Não é acúmulo de trabalho, é acúmulo de tecido no estoque. Se tiver um monte de estoque, por que é acúmulo de trabalho? Eu queria entender. Você sabe me explicar, Ida? Olha, Neg, infelizmente não. Eu não sei te explicar, porque como a regulamentação fica a cargo do Ministério Público, acúmulo de trabalho pode ser qualquer conta que eles tirem de qualquer lugar. Assim, vamos lá. Essa vara desse juiz com quem eu conversei hoje, que é uma vara enxuta, tem 4.500 processos. A vara do colega dele pode ter, sei lá, 8, 9 mil. A gente vai dizer que a vara que tem 9 mil tem trabalho acumulado, ou a gente vai dizer que o juiz da vara que tem 9 mil não está fazendo o seu trabalho direito, porque se é possível ter uma vara com 4.500, por que naquela outra vara tem 9 mil? E por que isso é acúmulo de trabalho e não preguiça? E não estou dizendo que é preguiça, estou dizendo o seguinte, é muito difícil você, com base nesse seu raciocínio, estabelecer o que, afinal, é acúmulo de trabalho. Pode ser acúmulo de trabalho, você ter que, nas férias do colega, assumir o trabalho dele. Isso é um acúmulo de trabalho, não é um trabalho que está sob a sua responsabilidade e te deram a mais. Mas aí, Oineg, você estabelecer para isso um terço a mais do salário de 33 mil reais, 35 mil reais, um terço a mais, por você acumular temporariamente o trabalho do colega que saiu de férias, a administração tem que prever outras formas. Eu concordo com você, eu faço o seu trabalho nas suas férias, mas também quando eu volto de férias, eu não tenho trabalho para fazer, porque você fez o meu. Então, no fundo, houve uma troca de tarefas remunerada com mão de obra e não precisa ter o pagamento, porque eu tiro uma vez as férias por ano e não faço 11 meses o trabalho dos outros. Ou seja, e também eu sou beneficiado, eu acho que tem uma malandragem, claro que tem, do contrário, você não teria trazido essa história aqui, do contrário, o Fábio França não teria lido. É evidente que tem uma história marota, mas é uma forma muito da especial, muito da corporação, poder público, de ficar fugindo da lógica do trabalho normal, porque todo mundo, o Fábio França estava lembrando, quando ele vai sair de férias segunda-feira, a Débora Alfano e ele dividem a leitura das manchetes, ela vai ler as manchetes do Fábio França, vai receber um terço a mais do salário. A Débora, aliás, já ficou a favor dessa medida depois que o Fábio França deu esse exemplo. Mas, tirando a Débora Alfano, vamos combinar? É absurdo, né? Não, é uma loucura, e eu acho que o seu raciocínio nesse ponto é perfeito. Você sai de férias e você ficou sem trabalhar. O outro acumulou. Quando você voltar, pode ser que você acumule ali o serviço do colega. E, Nege, esse acúmulo de trabalho, em qualquer outra instituição, que não seja essa burocracia de elite do Estado brasileiro, ele ocorre com um compensando o outro, prevendo normalmente. Na iniciativa privada, ninguém recebe a mais porque o colega saiu de férias. Você, momentaneamente, compensa. E só tem uma pequena falha nesse seu raciocínio, que é a seguinte. Você disse...